Chique eu sou, chique eu sou, lá 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 Amigos, eu não sei o que eu tô gravando nesse momento, porque eu tô muito atrasado Vou mostrar pra vocês, a gente tem mania, né? Youtuber tem mania de ser atrasado e de mostrar que tá atrasado, que a gente gosta de filmar tudo Olha, eu tô passando nos arquivos de outro vídeo Agora são 3h50 e 4h30 eu tô indo viajar, não fiz minha mala ainda Por quê? Porque eu não sei, porque eu quis fazer esse risco aqui na minha cabeça, tá vendo? Enfim, tudo bem com vocês? Como vocês viram no título, vocês já devem estar entendendo que eu e a Daniel Nós tamo indo pra Londres Por que nós tamo indo pra Londres? Porque a gente vai no Brick Awards, entendeu? Que é uma premiação muito chique de cantores Vai ter James Timberlake, vai ter Ed Sheeran, vai ter um monte de gente Eu vou, mas antes, nós tem um longo caminho E eu tô indo com a Daniela, então vocês já sabem que esse vídeo vai ser aquela bagunça, tá? Nossa, nós tamo indo de primeira classe no avião, tá? A gente vai ficar sentindo na Paris Hilton Eu vou pedir tudo, porque eu quase nunca vou de primeira classe Quase nunca vou mesmo, eu devo ter ido uma vez na minha vida Então eu vou ficar pedindo tudo, me vença aqui por favor Vou ficar achando que eu sou o Bill Gates, né? Ai, vai ser a pobreza pula Deixa eu tomar banho, entendeu? Essa toalha aqui, pra você ter ideia, eu dava banho no Charlie Aliás, fãs que quiserem me mandar uma toalha, me manda Porque, ó, tô tendo que tomar banho com a toalha que eu dava banho no Charlie Ó, pra você ver Mas, enfim, é isso Sejam bem-vindos se você tá me assistindo É o 30 Dias, temos vídeos todos os dias no canal E hoje nós tamo chique demais E é isso Se você não é inscrito no canal, eu faço uma dança pra você se inscrever Que chama Dança dos Inscritos Quem é inscrito dança Quem não é, se inscreve Pode dançar Mas tem que clicar no botão Aproveita e se inscreve aí Deixa eu posicionar vocês em algum lugar Vai ser aqui na cozinha mesmo Em cima do lixinho, ó Ai, que chique Esse lixinho sempre serve de triper Jesus Cristo Vou um pedaço Vou tomar banho E eu já devo aparecer pronto aqui Nada, vocês vão ver eu fazendo mala também Eu não sei o que eu tô fazendo não, gente O que eu tô filmando? Uma hora depois Olha onde eu montei minha mala, entendeu? E eu ainda fiz o seguinte Eu tava com uma outra mala Eu desfiz essa mala Que vai ficar assim Na volta eu arrumo E pus tudo dentro dessa Tá tudo certo Eu tenho que terminar de arrumar Vocês já devem me encontrar agora No carro com a Dani Mas é isso Pelo menos não tem árvore de Natal aqui mais Que quem é raiz do canal Sabe que essa árvore ficou aqui Meses e meses e meses Mas enfim Partiu, entendeu? Ai, meu filho Vai ser doido demais Continue assistindo esse vídeo Gente, olha quem tá no meu carro Ai, esse carro é meu Não é meu Na verdade É do meu pai também Ele é nosso Estamos indo Não estamos preparados, entendeu? Ai, não tô pronta Você tem que ver meu look Esse não é meu look Meu look é mais bonito que isso O look que você vai usar no aeroporto? É Eu sou louquíssima Eu vou meus looks Já começa no aeroporto Embaixo dessa roupa tem outra? Tô escondido aqui, ó Atrás disso aqui Que você acha que não é nada Mas é Oi, amigo Estamos aqui Oi, gente Tudo bem? Estamos agora A gente agora vai andar 4 dias Pra poder chegar até o avião Nossa, a gente vai dar 4 dias Pra chegar até o portão O nosso voo Agora a gente vai surfar um pouco Pera aí O nosso voo dura 11 horas e meia 11 horas e meia Vai dar pra Dani fazer almoço Eu vou fazer vários vídeos Vai ter uma vila Vai ter uma hora que eu vou estar andando pelo corredor Eu vou ver Ah, Dani já tá casada Já vai estar com os parentes Não, é 11 horas Vai fazer tudo, tá doida? Vai chegar até o Natal Gente, 11 horas vai fazer muita coisa Mas a gente tá de primeira classe Então A gente tá de primeira classe A gente tá bem falando que a gente tá de primeira classe Chega lá Nós estamos lá na porta do banheiro Vai falando Eu só acredito Vamos falar que atrai, né? É, vai ver Mas o pessoal que tá assistindo Não vai poder ter inveja não Já vai dar com o tecido Olha a roupa da Dani, gente Vocês aprovaram? Olha Olha que chique A gente veio, ó Muito, muito londrinos Que a gente é De londrina Nós nunca fomos em Londres Mas a gente finge que a gente sabe como é Eu vou lá Eu já fui lá Já fiz meus sonhos E My Dreams Como é igual a música da Taylor Swift Enfim, nós vamos comer alguma coisa Nós estamos morrendo de fome Se der tempo, né? Porque a gente aqui, ó Passamos a floresta Vamos ver onde a gente vai chegar Tchau pra vocês Uma ova depois A Dani tá dando conta Que a cadeira vira cama Olha isso, pelo amor de Deus Ó, eu vou voltar ao normal Pra vocês verem Ó, viu? Tô aqui Agora eu sem acesso Olha aqui, ó Agora quando eu aperto Minha filha Isso aqui cabia até a Fuki Se ela tivesse vindo A gente devia ter meia Dessa passagem com a Fuki Dá pra ela deitar a pica, gente Dá pra pôr ele na pica Gente, tá indo tão longe É que eu vou lá pra nada É igual o Avatar Eu tô deitando na marca do Avatar Vai até quebrar Vou parar de fazer isso Senão que eu vou quebrar A Dani tava tentando descongelar O sorvete na luz Eu tava esquentando O sorvete Deixa eu contar uma coisa Nós trocamos de lugar Deixa eu tirar esse fone Nós trocamos de lugar Deixa eu acender a luz Pra você ver Nossa E agora nós estamos vendo o filme Gente, isso aqui vira uma cama Olha o tamanho disso Bom dia, rainha Gente, nós estamos chegando já Tem um bebê chorando Tadinho Que eu acho que é por causa da pressão Enfim, lá fora já é Queima dos olhos Wesley Wesley Mas não me chame de Meu É nem o Wesley que canta essa música Paz de novo Nossa, o Daniele Não Paz de novo Eu esqueci as luzes Tudo É porque agora ele não tá cantando nenhuma nova Gente, enfim Ela tá de Wesley Já chegamos aqui A gente foi tão rápido E a Daniele Nós passamos tanta gente que chegou aqui E a gente falou Nossa, tem que correr Porque daqui a pouco a gente já tem O que que acontece? Vamos explicar a programação Nós já vai sair daqui Nós já tem que chegar no hotel Arrumar A gente deve ter tipo Uma hora e meia pra arrumar Que a gente já vai ter que cair Lá no lugar Onde vai ser o show E que a gente vai invadir o camarim da Dua Lipa Vai roubar a calcinha dela Nossa, deixa eu contar uma coisa pra vocês E a Dani A gente não conseguiu Para a Dani A Dani tá tentando derrubar os meninos Dani, eles jogam aquele jogo, hein The Sims A Dani quer dar a mão pra alguém Você vai voltar casada daqui Vai, você consegue Estica a mão e encosta bem devagarinho Deixa eu falar uma coisa Vocês não estão preparados não, gente Nessa premiação nós vamos aparecer Fih de cego Nossa, eu vou dar a mão até pro Justin Berlec Falar que sou filho dele Os carros aqui é o lado contrário Eu tô nervosa com isso Eu não tô conseguindo entender Nossa, eu vou achar que a gente vai bater toda hora Olha de que lado que é Que carro top, né É meu Olha Neon parece balada Gente, fui em homenagem a você A gente te trouxe aqui dentro Essa carguinha que você coube Era o mais barato Que a gente podia te trazer Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês A cidade é toda num tom Só parece que Só dá um tipo de tinta pras pessoas E essa pedrinha A tinta e essa pedrinha Esse tijolinho Nossa, mas é muito lindo Mas é muito top, viu? Até o céu é diferente Depois do avião a gente tá 11 horas aqui nesse, né? Mas esse não reclina Mas a Dani já vai até começar a maquiar Deixa eu contar uma coisa pra vocês Olha, são três e pouco já E a gente tá falando que deve chegar tipo três e dezoito A gente tem que tá quatro horas pronto pra ir Será que a gente vai fazer? Isso mesmo é peladinho Enfim, deixa eu mostrar pra vocês Eles tem desses ônibus Que é tudo dois andares Chique demais Só que a pessoa que vai em cima Ô, gente Pessoa indo pra escola Tudo de uniformezinho Saudades de usar o uniforme na escola Sabe aquele quadro do YouTube Arrume comigo? Que as meninas fazem A Dani tá fazendo hoje, gente Arrume comigo Olha, o que você tá passando aí? Isso aqui já é uma base Nossa, mas ficou lindo na sua pele já Tô progresso no tumor Me ajuda O que eu tenho que fazer? Botar a mão nessa gosma? Jesus Cristo Velós Furiosa na maquiagem Isso aqui você não vê no YouTube Normal, entendeu? Fazendo isso aqui dentro do carro Olha o tamanho do espelho Que ela tá tendo maquiagem Provavelmente ela vai maquiar Só metade da cara Ah, calma a boca Você vai ver quando eu saio Que eu vou parecer a pele Se o YouTube Só os macer de novo Meu Jesus Cristo Vai assim, hein? Você gostou? Eu acho que Aí você pode ver Que ninguém vai te reconhecer Eu também acho Então, então fechado Passa ne mim Vai nós dois Gente, vocês não estão entendendo Nós estamos atrasados Nós chegamos E quem que atendeu a gente? Uma novata E aí o que aconteceu? Ela não sabia fazer nada Agora a gente deve ter uns 20 minutos Pra arrumar Não Não 3, 3, 30 Burra Ai, não fala Nem ler Nossa, Daniele Lesadinha Daniele lesadinha Comenta aí, gente Nossa, até os hotéis É diferente Mas que é um hotel bonito Viu? Será que o nosso quarto é top? 1, 2, 3 e... Ah, eu tô achando interessante Pega essa tralha sua roxa Para Para Não fala assim, Mico Bota aqui, Daniele Pra dar energia Ai, eu sou só uma Nossa, eu tô fazendo tudo aqui Você só grava Pronto Olha Nossa, você vai comer Um pouco baixa Né, meu querido? Que que é isso? Nossa, temos comidinha É assim, ó Você vai deitar E você já cai assim Quando chega Olha, Daniele Tem várias comidas Sério? Ai, que delícia Gente, tem até Gente, que é o hotel louco Olha só, tem uns trem Isso é água? Olha, Belu Belu que chama água Como assim? Tem até uma prancheta Para poder Será que eu vou levar essa água Para ir embora para minha casa? Belu Gente Gente, nós estamos casados Parece uma mini casinha Eu amei Eu amei essa mini casinha Como é o banheiro? Ah, banheiro, né? Ah, banheiro Deixa eu ver Tem banheiro, tá? Nós vamos fazer fila pra alçar Ah Ela é tão tumblr É espelho embaixo Achei que era chão Gente, que chique O trem de pegar papel Dani, é uma calça jeans Nossa, achei muito chique Que isso? Tem várias coisas Que aposto que a gente vai passar E no final vai ficar aí Um milhão de dólares Ah, e tudo cobra Sabia Sabia que tudo cobrava Só tem um roupão Ele é meu Ninguém vai ter horário De a gente usar roupão Dani, vai Vai fazer o que, meu irmão? Você vai tomar banho, né? Eu que vou tomar banho Você não vai, não? Eu vou lá Vou assim, né? Quem viu, gente? Eu vou separar minha roupa já Você vai tomar seu banho? Vou tomar meu banho Nossa É tipo uma Times Square Larga essa câmera Gente, a gente já deve aparecer pronto Já volto Uma hora depois Gente, nós estamos prontos Nem sabem o que a gente fez, tá? A gente fez qualquer coisa Não sei, eu estou meio triste Não, a gente está bonita A Dani queimou o negócio dela Aí ela teve que só secar o cabelo Mas, ó, dá uma volta aí, Londrina E eu também, ó Olha, nós estamos chique, hein? Segura, papai, fi Estamos indo, nós estamos atrasados, tá? Mas só 10 minutinhos Coisa de brasileiro mesmo O Londrina não gosta, né? Deve estar lá, pê da vida A gente vai entrar lá Ele vai ter que ficar fechado Se não apertar, não desce, né, gente? Perdei garagem É cheia de garagem? Eu não sei qual que é Põe B Ô, gente, para pra gente Em nome de Jesus Vai, corre Nossa, tá frio demais Deus é mais Jesus Ai, pai Chegamos É esse carro aqui Cadê a pessoa do carro? Tá aqui Gente, já é ali O lugar é, tipo, gigantesco Mas agora a gente vai encontrar o pessoal antes Pra gente pegar os tickets e tudo mais Nós não sabemos o que está acontecendo ainda não, tá? Tem um povo de escola que passa Nós estamos aqui Daqui a pouco a gente está lá em cima Aquele teleférico Venador Lima, lá de cima Se eu falar um negócio A gente não vai entrar nem falar Eu tô assim A boca vai ficar até retardada Nos outros dias, minha filha Nós vai sair sabe como, né? Porque hoje nós veio chique por causa disso aqui Eu vou sim coberta Nossa, eu vou sair com cobertor Eu vou fingir que é chique Ninguém me conhece aqui mesmo Mano Deixa eu falar uma coisa com vocês A gente está numa vista Sensacional do palco Daqui a pouco vai ter tanta gente top ali Que eu vou cair pra trás Deixa eu mostrar uma coisa Aqui tem um camarim Só pra gente Olha só Amigos internacionais Amigos dos Estados Unidos E muita comida Eu e a Dani vamos cair Eu não Eu e a Dani vamos comer antes Pra não passar vergonha Quando o resto do povo chegar Que deve ter mais gente, né? Gente, o YouTube filma tudo, né? Mas enfim Achei tão chique esse banheiro com frase Eu queria que meu banheiro tivesse frase Vou parar de filmar Antes que alguém chega, né? Mas enfim Achei muito chique Tô achando tudo muito chique, tá? Não tô preparado Tô com fome Não chegou lá Ou a comida ainda lá no nosso camarote Mas eu tô com fome Deixa eu ver que a Daniela Deve estar aqui fora Tchau Deixa eu te falar Tá gostoso? Tá o que? Desconhecido? Um sabor exótico? Londrino? Primeira comida que nós vamos comer aqui Tá cheio dos YouTube gringos, tá? Nós vamos fazer a amizade Pra gente fazer as collab Essa aqui do meu lado é Reagina aos vídeos do Pablo do Itá Que todo mundo aqui do meu lado Reagina aos vídeos do Pablo do Itá Vai ser incrível Gente, aqui eu tô de frente Aparecendo televisão Tá igual? Vou provar Qual que você comeu? Tudo De cogumelo Esse daqui É tipo um hamburguês De cogumelo, né? Também Não Diferenciado Bom Sabor exótico De outro país mesmo Outro país Lá longe A gente agora tá me provando os doces Oi menina, tudo bom? A gente tá aqui agora Experimentando doces Vamos ver Isso aqui é de que? Calma, Dan A gente não vai provar isso De dúvida Vai Hum, é a barra da arte Tô brincando Isso que é isso? Não sei Esse é o quê? O que você achou? Não sei Eu não tô entendendo muito A comida desse lugar Ele é bem diferenciado do Brasil Você acha que isso aqui É tipo brigadeiro Mas, bom Bom, tipo um café Eu acho que isso aqui É a mesma coisa desse Nossa, eu acho Que a gente só foi gordos demais Experiência gastronômica do mundo É, a cara de tudo é muito boa Mas é o gosto O gosto é diferente do nosso país? É, eu queria pedir um chute de bacon É Então é isso, pessoal Essa foi a nossa gastronomia pelo mundo A Dani me assou jogar lá embaixo Gente, eu vim daqui de baixo Vigiar os famosos Porque eles tão tudo ali embaixo Jantando E eu vi a Camila Cabelo Já chegou Quer ver Eu quero encontrar esse porco Só tem que encontrar as roupas Porque eles vêm com umas roupas diferentes Travagantes, né? Enfim O que que acontece? Eles explicaram que embaixo Nessas mesas Ficam as gravadoras E os artistas Então o dia que eu cantar Que Casal Yoyo For o mais novo hit do verão Não, não ele que ele já vai ter passado Mas quando eu lançar o hit do verão Eu vou estar ali, gente Às vezes até no palco, entendeu? Tô brincando Meu sonho é esse cantor, não Mas se quiser Estamos cantando Ou não, né? Gente, a Dani tá descalça aqui Eu tô muito triste Porque eu lembrei da FUN Tô com saudade dela Tô conversando com ela no zap O que ela disse? Eu mandei a foto do meu pé pra ela E ela falou Quantas horas é aí? Aí eu Fala a hora de ficar descalça Na verdade Fala assim Na verdade Já é o dia seguinte Meia noite De quinta Isso Vai ficar toda perdida É o Rob, o Justin Belen Gente, eu não sei se vocês estão vendo O que eu tô vendo Entendeu? Porque às vezes não dá pra entender Mas incrível Eu amo esse cara Entendeu? Cara Benda Gente, a Dani falou Que a Millie Bobby Brown Tá aqui Do Stranger Things E ela tá Chocado, Dani Você adivinhou? Gente Deixa eu contar uma coisa pra vocês Quem está aqui não sou eu mais Entendeu? Tá só o corpo Porque Nossa Chegamos Chegamos e tá com essa zona aqui De presente Que ficou pra gente Dois nis de xixi Que é? Dois nis de xixi Nossa Nossa Eu vou deitar naquela estante Gente, como é que arruma isso? Ai, por que, pai? Gente, eles invadiram o nosso quarto Pra deixar um mimo aqui, ó Como vocês podem ver Será que isso aqui é uma geleia? Mas deixaram um chocolate só E eu fiquei A maior vergonha que a Dani também É que a pessoa viu isso aqui Nossa, gente Mas enfim Foi um evento muito legal A gente se divertiu muito Cantou muito Curtiu muito A Dani pegou uns mimos Mostra os mimos, Dani O que você pegou? Ai, eu peguei uns mimos Ai Então, meninas Essa aqui eu roubei de uma moça Que deixou lá Gente, deixa eu contar uma coisa Agora é verdade A Dani pegou uma sacola E falou Nossa, esse produto é bom Eu quero outro É isso Só que a moça deixou dar uma largada Eu falei Se você deixou largada Ela pegou e falou assim Você vai carregar pra mim Olha, gente Tem várias coisas rosa Que eu não sei o que significa Mas só porque é rosa Eu falei que eu amei E rosa em inglês É chique É, rosa em inglês Gente, eu vou encher meu quarto Isso aqui faz até de enfeite Olha, muito chique Pegou duas Uma pra ela Nossa, eu vou ler o cardápio Sabe o que ela vai fazer? A Dani vai levar uma dessa E vai dar pra tia E vai falar Tia, comprei pensando em você Gente, a Dani A gente tem uma mania De ler cardápio em hotel Ai, a gente gosta, né? Embaixo da minha roupa, tá? Pra segurar a minha barriga grande Deixa eu falar, pessoal Beijo pra vocês Que esse vídeo já tá muito pronto Vocês já entenderam Foi um dia divertido Agora a gente vai comer Olha o panchão da Dani A Dani ficou andando com esse pé lá Eu andei descalço Uma hora Quando tava ganhando Eu tô no mais ser rico Mas é isso, entendeu? Chique é a Dua Lipa Nossa, eu tava lá pra ver ela Não tô entendendo nada Tá escrito aqui Olha o ferro aqui dentro Sei lá que ferro é esse Não tem nada Gente, alguém podia vir arrumar esse quarto Que nome de Jesus Não vai ser a gente Não tô entendendo Ai Fome Grilete, beco ou stick break?